Marilson Boy! Uhuhuhu! Playboy da bagaceira! Olha menino, faz tudo Pra te dar um beijo, pra dar o meu desejo De conquistar lá na rua onde eu moro Todo mundo tá sabendo Eu tô te querendo, tô louco pra te amar Menino, eu faço tudo Pra te dar um beijo, pra dar o meu desejo De conquistar lá na rua onde eu moro Todo mundo tá sabendo Eu tô te querendo, tô louco pra te amar Quando a gente conversa no MSN Você diz até que nunca vai me deixar Mas quando me vem na rua O papo é diferente E você nem comigo quer conversar Quando a gente conversa no MSN Você diz até que nunca vai me deixar Mas quando me vem na rua O papo é diferente E você nem comigo quer conversar Mas ela não liga pra mim E me deixando assim Sem nada a lhe falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso até ser bobo, louco pra te amar Mas ela não liga pra mim E me deixando assim Sem nada a lhe falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso até ser bobo, louco pra te amar Olha menino, eu faço tudo Pra te dar um beijo Pra dar o meu desejo De conquistar lá na rua onde eu moro Todo mundo tá sabendo Bora, velho, chega mais assim, ó Olha menino, eu faço tudo Pra te dar um beijo Pra dar o meu desejo De conquistar lá na rua onde eu moro Todo mundo tá sabendo Eu tô te querendo Tô louco pra te amar Quando a gente conversa no MSN Você diz até que nunca vai me deixar Mas tanto me ver na rua Com papel diferente Que dum, que pum Vai! Só eu e a gente conversa no MSN Você diz até que nunca vai me deixar Mas tanto me ver na rua Com papel diferente Arroja, senhor! Mas ela não liga pra mim E me deixando assim Sem nada a lhe falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso até ser bobo, louco pra te amar Mas ela não liga pra mim E me deixando assim Sem nada a lhe falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso até ser bobo, louco pra te amar Mas ela não liga pra mim E me deixando assim Sem nada a lhe falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso até ser bobo, louco pra te amar Mas ela não liga pra mim E me deixando assim Sem nada a lhe falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso até ser bobo, louco pra te amar Oh, 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 oh Tchau, tchau.